Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, previdenciário, direito imobiliário, questões tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no e-mail consumidorempauta.com.br ou também pelo nosso WhatsApp dd051985946773. E hoje vamos falar sobre direito de família e sucessões e quem está conosco hoje é a doutora Solange Guinteiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, João. Tudo bem? Tudo bem. Um abraço aos nossos telespectadores também. Em especial uma amiga minha lá do condomínio está nos assistindo, gostou muito do programa e fez referência. A Bel, onde eu tenho uma casinha na praia. Ah, muito bem, muito bem. Um abraço para a Bel. Doutora Solange, o estado do Rio Grande do Sul passou, está passando por um momento muito difícil diante das enchentes. Muitas pessoas perderam tudo. E estamos em um período de retomada com a ajuda do governo, em especial de muitas pessoas que estão ajudando nesse processo. E ajudaram muito nesse período inicial. Eu sei que a senhora se envolveu muito lá na universidade, no seu trabalho, que teve quase 8 mil pessoas alojadas. E a senhora e os seus alunos estiveram muito lá envolvidos. Mas em relação ao direito de família, por exemplo, a pessoa nesse período poderia deixar de pagar a sua contribuição lá para o seu filho lá, por exemplo? Ah, é realmente a universidade abrigou muitas pessoas, né? Mais de 7 mil pessoas. Então, dentro de todo o contexto, algumas coisas aconteceram relativamente à área de direito de família. Uma foi pessoas que faleceram e não tinham como... Até vou trazer, além dos alimentos, que é importante, né? Não tinham postulado, por exemplo, a curatela. Um era curador, o outro nós tivemos que trocar a curatela e aquela pessoa havia falecido. Então, a pessoa deixa de receber os seus benefícios. Também, relativamente à prisão civil, tivemos que cadastrar lá todas as pessoas, né? Através de uma gestão que houve muito bem elaborada pela universidade, diga-se de passagem, com todos os entes públicos que também colaboraram. Alguns tiveram que se cadastrar, perderam toda a documentação. E quando se perde a documentação, tem que fazer um BO, um registro, para tirar novamente. Inclusive, o Poder Judiciário foi até nós, até a universidade. Fizemos um projeto bem interessante com a Defensoria, o Poder Judiciário, para todos terem documentos como certidão de nascimento, casamento e óleo. E no momento do cadastramento, que a pessoa foi se cadastrar, a própria polícia civil, em relação à pessoa ali, percebeu que ela tinha mandado de prisão na rua. A gente diz isso, mandado de prisão, porque era devedor de alimentos. E naquele momento que ele se cadastrou, fez tudo aquilo, a prisão foi cumprida. Ou seja, a polícia fez a prisão, até sob pena de preparação. Mas assim, nós na universidade buscamos demonstrar ao juiz que ele era realmente um devedor, por outros lados também, era uma dívida bem grande, alguns tiveram, ou uns, três ou quatro mais ou menos. Mas esse específico, ele tinha uma dívida bem grande, e ele simplesmente perdeu tudo. E aí a gente fez o recurso cabível no momento, que é a habeas corpus, ele foi liberado, mas não só em razão da enchente, por outros fatos também, relativamente, que era uma dívida muito grande, descaracterizou a natureza jurídica de prisão e por aí afora. Mas também, na enchente, a própria decisão foi dita. Ele acabou de perder tudo, não tinha nem condições de trabalho. Então, claro, ele continua devedor dos alimentos, é importante dizer. E vai ter que pagar em algum momento, se acertar com a justiça em relação a isso. Isso, isso mesmo. Mas bom que ele tinha uma boa advogada lá, que estava lá fazendo trabalho humanitário, e salvou ele, nesse momento difícil. A gente tem o serviço de assistência jurídica da UBRA, os meus alunos colaboraram bastante, a gente fez o SOS jurídico, pela ideia da nossa coordenadora, a professora Franceli Marisco. Isso é importante, o trabalho que os alunos, e nas nossas reuniões, considerações foram feitas, os alunos tiveram a disciplina de direitos humanos exercendo. Foi, assim, difícil para eles, até de entender, mas nós, lá na universidade, tivemos esta disciplina, como a gente sempre diz, com a realidade presente. Bom, muito obrigado, doutora Solange, por compartilhar essas experiências. E vamos, então, já para a nossa primeira pergunta do programa, da telespectadora Márcia. Ela fala o seguinte, No ano que vem, quando completo 16 anos, pretendo pedir a minha emancipação. O meu pai mora longe, e não teria como estar presente quando eu fizer a solicitação. Ele pode fazer uma procuração para alguém? Sim, um dos pais pode, sim, ela quer ser emancipada, e para que isso aconteça, tem requisitos. Eu vou sugerir que vá até o tabelionato para verificar como é que é, o registro, como é que é feito a exigência, que cada um tem as suas exigências. Ela não diz de onde que ela é, se outro é de outro estado, não. Mas o pai pode, sim, passar, ou torgar poderes, passar ou poderes para aquela pessoa assinar, substituindo, mas tem que ser procuração por instrumento público. Muito bem, muito bem. Que é um ato importante de emancipação. Sim, você até nem sabia que podia fazer essa procuração. É, pode, por instrumento, pode ser representado. Pode estar em outro local, em outro país, em outro estado, que não possa estar presente. Bom, temos aqui a pergunta de uma telespectadora anônima. A minha sogra se separou do meu sogro há 25 anos. Existe uma casa que está no nome dos dois, mas o meu sogro nunca pagou nada. Quem assumiu tudo foi o pai da minha sogra, que faleceu há dois anos. Desde então, eu e meu marido, que é filho único, assumimos todas as despesas. Agora, o meu sogro apareceu e quer vender a casa. A minha sogra está com demência e não decide mais nada. O que podemos fazer? O meu sogro pode vender a casa? Olha, isso me faz lembrar um princípio muito importante no direito, que as pessoas, às vezes, não se dão conta. É jus dorminiente. Não estudei latim, estudei um pouquinho só. O direito não socorre quem dorme. Então, já por este princípio, que é importante eu referir e dizer para todos, se eles estão separados há 25 anos, no momento em que foi decretada a separação, mesmo que seja só separação de fato, aí esse fato foi atingido pela prescrição. É um artigo, se eu não me engano, não tenho muita certeza, 203 ou 205 do Código Civil. Ele não tem mais direito. Prescreveu. Por que que acontece? Mas, se eles se separaram, se eles se divorciaram, ali naquele momento houve a ruptura da vida em comum. Então, como tem patrimônio, aquele patrimônio passa a ser obrigação, um crédito. Tem 50% da casa e 50%. Então, o crédito tem essa limitação de tempo. No caso, aí é 10 anos, é 25 que ela está separada. 25, 25. Então, ele não pode, não, postular 50% da casa. Ah, 25 anos depois que apareceu para vender a casa. É, aí é difícil. E ainda no momento de fragilidade da ex-companheira, que está com problema de demência, também é até humanitário, não seria adequado. É, quando se fala em patrimônio, né, às vezes essas coisas são esquecidas, né, infelizmente. Bom, temos a pergunta da telespectadora Celeste. Hoje, gostaria de saber se tem como alterar a paternidade na certidão de nascimento do meu filho. É que um teste mostrou que o meu ex-namorado, que aparece como pai, não é o pai da criança, e sim a pessoa que eu me relacionei depois que terminamos. Hoje estou morando com essa pessoa e ele quer registrar o filho. Como proceder, Toro Sange? Olha, o importante, e claro que pode, pode retificar, eu já vou explicar bem direitinho, mas assim, ó, inicialmente é importante saber se esse pai, que seria o pai registral, assim que a gente chama no direito, ele não tem convivência com o filho, não tem um sócio-afetivo, a gente chama, né, ele seria um pai sócio-afetivo, ou seja, se for um ano, dois anos, três anos, se ele considera como pai a criança, existe um princípio no ECA, que é sempre importante lembrar também, que é o princípio do maior interesse da criança. A criança não sabe distinguir, né, se é biológico, se não é, se é sócio-afetivo, não. Mas se ele considera como pai, vai ser difícil. O que ela pode fazer, por isso que são momentos, né, dois momentos, se ela, o que ela pode fazer é registrar ele também, o pai biológico, como pai. Hoje permite, direito das famílias, né, isso houve um avanço bem grande, ele pode ir e registrar. Mas tem que, para tirar o patronímico, né, do pai registral, para a gente conseguir explicar de uma forma bem simples para os nossos telespectadores, vai ter que constatar se tem ou não tem vínculo afetivo com a criança. Que se tiver, não... Se tiver, não consegue. Porque hoje, é aquilo que eu disse, né, acha que o pai... Ah, eu vou... Ah, entro com a ação anulatória de registro, ações tem, né, postular pode. Mas hoje, o nosso poder judiciário, a nossa doutrina, e o nosso Tribunal de Justiça aqui, ele entende, se a criança tem afetividade com o pai registral, dificilmente vai conseguir. Muito bem. Temos aqui a pergunta de um anônimo. Minha mãe tinha uma união estável com uma pessoa e moraram em uma casa que era da minha avó. Durante o tempo que residiram no local, chegaram a fazer algumas melhorias. Agora, minha mãe faleceu, e gostaria de saber se essa pessoa que tinha união estável com a minha mãe tem algum direito sobre a casa. É, aí ela disse que era da avó, né, isso? Assim, ó, se ela teve uma união estável com essa pessoa, com um companheiro, no mínimo, essa união estável, porque as pessoas podem registrar também através de uma escritura pública de união estável. Lá, se não constou nada que tipo de regime é, porque é importante saber, se for o parcial, ele não tem direito a nada. porque, como é por herança da avó para a mãe dela, ele não tem direito. Então, o regime da comunhão parcial, ele não terá direito. Mas, se tiver uma declaração, um registro relativamente à união e que seja, como é que eu vou dizer, comunhão universal, aí é cabível. Mas, em princípio, parece que não. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, bem rapidinho, e já, já voltamos. Bom, voltamos, falei que era bem rapidinho, lembrando você que nos assiste, o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviço. Então, se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, imobiliário, previdenciário, questões relacionadas à parte de empreendedorismo, questões tributárias, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail, consumidorempauta.com.br, ou também pelo nosso WhatsApp, no DD51-985-946-773. Hoje estamos falando sobre direito de família e sucessões, e quem está conosco hoje é a doutora Solange Quinteiro, que está aqui respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta, que é da telespectadora Mariana. Tem um apartamento comprado em 2000, com minha irmã, após 12 anos de separação judicial consensual. Ainda não estou divorciada. Posso vender esse apartamento sem a separação judicial ser convertida em divórcio? Doutora Solange. Olha, vamos dar, né? Vamos do início. Ela já é separada. Então, se é separada judicialmente, eu vou fazer dois viés aí. Se ela é separada judicialmente, já houve a ruptura. Se já houve a ruptura da vida em comum, ela já não tem mais vínculo. Se o apartamento era dela, antes de... com a irmã, né? Comprou e aí tem um condomínio, não há qualquer problema de ela partilhar, de vender esse apartamento, porque não houve a partilha. Porque se ela já está separada, e aí vem aquilo que eu disse no primeiro bloco, o que eu disse? Se por acaso não foi feita a partilha e tivesse algum direito, já prescreveu, que faz quanto tempo mesmo? É 12 anos, né? 12 anos e é 10, né? Pode vender, sim, o imóvel, sem qualquer problema. Mas, claro, ela tem um condomínio com a irmã aí, vai ter que ter autorização da irmã, as duas têm que estar de acordo para comprar. E aí já aproveitando, né? Já que a irmã tem o direito de preferência, mas ela pode vender, sim, o apartamento. Parece que ela está preocupada lá, ter se separado e não ter feito o divórcio, mas não há qualquer tipo de problema relativamente ao divórcio. Muito bem. Temos aqui a pergunta da telespectadora Natália. A minha vizinha tem 17 anos e recebe pensão por morte. Quem retira a pensão é a responsável por ela. Teria alguma forma dessa minha vizinha retirar a pensão e não a responsável? É que aí nós estamos falando de... Ela tem 17 anos, ela ainda é incapaz relativamente, claro. Hoje, com 17 anos, a maioridade civil é os 18, e antes era 21. Hoje, eu digo, o nosso Código Civil é de 18 anos, então ela tem 17, está quase completando. A partir do momento, é uma pensão por morte, não sei até quando ela vai ter direito, acho que, em princípio, se for pensão previdenciária, ela tem direito até os 21 anos. A partir dos 18, sim, porque ela é relativamente incapaz. Mas eu já vou num outro viés também, se porventura essa pessoa que recebe a pensão não repassa, ou seja, nem repassar, até poderia com 17 anos, hoje já tem conta bancária, esses bancos online maravilhosos aí que passam, para eles também aprenderem a responsabilidade do dinheiro. Mas se porventura essa pessoa não repassa, não está comprando, porque a pensão é para quem? Seria para a filha, para a filha, o dependente, em princípio é o que a gente entende aí. Ela também tem um outro viés para exigir as contas. Olha, o que está fazendo com a minha pensão? Eu já fiz isso judicialmente. Recebi uma pensão do Estado, eram duas filhas, e ela não recebia, era uma tia... Que recebia. Que recebia, mas não repassava, não comprava, elas estavam muito assim, sem condições, vestuário, alimentação, escola, material. Aí ela teve que prestar contas e teve que devolver o dinheiro. Ainda bem que tinha para devolver, tem uns 15 anos... A gente busca, não é? Bom, tem aqui a pergunta de uma telespectadora anônima. O meu ex diz que não tem como pagar pensão, só que, olhando as redes sociais dele, vejo que ele posta fotos de viagens, de festas. Com essas imagens, eu posso provar que ele está mentindo, que pode sim pagar e que não faça porque não quer? O meu nome dela aí... É uma anônima. Anônima, sim. Eu gostaria de dizer o seguinte, mas assim, de imediato. Se ele tem condições, se ele não tem condições, ele vai ter que trabalhar para ter. Número um. Se ele posta lá nas redes sociais, não precisa, pode colaborar, mas ele tem obrigação de pagar alimentos ao filho. então é a juízação de alimentos, por quê? Não tem condições de pagar, ele é pai, porque a criança hoje ela não respira, expira. Está alimentado, não é assim, né? Então ele tem a obrigação de ser norma legal, a gente até coloca de uma forma mais suave para vocês, mas entra com a ação, faz que o juiz determine o valor, se ele está desempregado, se ele não tem condições, já tem até um patamar, é 30% salário mínimo, porque aí ele vai ter que buscar, por mais que ele esteja desempregado, ele vai ter que trabalhar, entre aspas, fazer biscate, para que? Para contribuir, que são obrigações em relação à paternidade que ele tem. As fotos vão ajudar, talvez, para aumentar esse valor de 30% do salário mínimo. Sim, claro, né? Ele vai dizer que não tem, mas aí, que a maioria diz que não tem condições de pagar tal coisa, né? Desculpe a maioria aí, mas a gente vê muito isso, até por advogar nessa área. Mas ele não interessa, e as redes sociais colocam lá, olha, e está, que nem a gente esteve lá na universidade, e não tem condições de pagar os alimentos, aí me tiram uma foto lá na praia, fazendo férias. Isso é prova? É um início de prova, sim. É, pode ser que tenha alguém que esteja pagando para ele também, mas já é mais difícil de dizer que não tem condição, né? Sim, sim. Teria tempo para procurar emprego e teria, no caso, se está na praia. É, isso é verdade. Bom, tem aqui a pergunta do telespectador Augusto. Tenho cinco filhos e estou separado há dois anos. Gostaria de saber se preciso, durante os dias de visita, levar os cinco filhos de uma só vez, ou se posso levar uns em certos dias e depois os demais em outros dias. situações. Olha, eu vou ter que fazer essa colocação. A mãe fica com cinco filhos. O pai também tem que ficar com cinco filhos. Por quê? Não se separem, irmãos. Porque o que o senhor está buscando? Não é só visitar, é conviver com seus filhos. É diferente. Tanto que a norma agora está sendo modificada quando estão alterando, tentando alterar um projeto. Não é regulamentação de visita, não é visita de médico. É conviver com os filhos. Não é só levar para passear para comprar alguma coisa no McDonald's ou sei lá onde está hoje, a atualidade hoje. Tem que conviver, tem que levar para casa. Os cinco, sim, porque a mãe fica com os cinco, por que o pai não pode ficar? Ah, doutor, mas olha só, se for conforme a idade das crianças, sair com os cinco filhos juntos não é fácil, né? E ela sai. Ah, depende, não tem alguém que possa ajudar ela. Não, mas aí que está. Não é regulamentar, é conviver. se leva para a tua casa e aí faço lição com uma, converso com o outro, sabe? É isso que tem. Por que acontece assim quando há separação, a ruptura, o divórcio, seja lá o que for, a dissolução? Ah, eu vou pagar a pensão e vou ver meus filhos. Não, tem que conviver, tem que dar banho, tem que trocar roupa. A gente não sabe a idade, né? Tem que, se tem um, são cinco, deve ter um maior, tem que conviver com os cinco. Isso sempre, já tive casos também no meu, né, no meu labor jurídico aí, ah, os três eu vou ficar com um, não, o próprio juiz, não, o senhor tem que conviver com os filhos. A mãe convive, por que que o pai não? Mas ele, vamos por aí, ele está dizendo que não quer conviver, ele está aqui, quer conviver com os cinco, mas não necessariamente todos no mesmo dia. Tá, então vamos fazer assim um paradigma, ok? Daí eu sou filha, por que que hoje eu não vou e tu vai? Nós dois somos. É isso. Depende da idade, claro, se for adulto, adolescente, adulto não, a força de expressão, adolescente, que já são, mas os cinco filhos, pelo que eu entendo aí, são todos pequenos, por que levar os cinco? É, acho que pode ser. Não, mas assim, até a gente, é bom fazer esse diálogo, acho que a decisão, não é uma, não é somente uma, mas seria bom conviver, né? Se não consegue conviver com os cinco filhos ao mesmo tempo, aí faz de uma forma que não prejudique, porque as crianças, elas não falam, às vezes, né? Hoje é dia da visita do pai, porque eles ficam, hoje o pai vem, não é nem visita, hoje o pai vai nos levar para jogar futebol, hoje o pai vai nos levar para andar de patinho, hoje o pai vai passear com a gente na praia, na pracinha, ou coisa parecida. Então, eles ficam naquela expectativa, assim, isso a gente não pode deixar de falar. bom, temos aí a pergunta do telespectador, a telespectadora Cris, o pai do meu filho está desempregado e não paga pensão há vários meses, tem como eu cobrar pensão mesmo estando desempregado? Foi meio parecida essa pergunta, não é? É, não, mas aí que está assim, ela pode cobrar assim, né? Porque o desemprego não significa que não possa pagar. O que é o emprego? O emprego é alguma atividade com vínculo empregatice pela CLT, né? A gente sempre diz, tem carteira assinada e isso é o vínculo. Desempregado, ó, estou desempregado, não vou pagar pensão. Tem que pagar sim, né? Vai trabalhar como a gente até no primeiro bloco referiu, tem que pagar, ou o segundo, tem que pagar porque a criança tem que também ter as necessidades mínimas e básicas, né? E tem o seguro-desemprego por um tempo também que ele tem condição de pagar por um período que está... Sim, 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 dependendo se tem direito ou não, né? Mas, enfim, não tem essa desculpa que estou desempregado e não posso pagar. Pode pagar menos, talvez, mas vai ter que pagar. É, eu às vezes, até faço algumas sugestões lá quando a gente trabalha com os nossos assistidos. Ele, ah, 300 reais é muito para mim. Às vezes até é em relação ao que eles passam. Esses que agora com a enchente aí, com certeza, muitos ficaram desempregados, até atividades que estão me exercendo. Mas contribuem com alguma coisa. então paga por semana 100 reais, paga 50 reais por semana. Não deixa de contribuir. Porque a mãe não tem a responsabilidade única e exclusiva que a mãe faz, trabalha, busca com os parentes, mas o pai tem sim a obrigação de contribuir. Isso que a gente faz. Doutora Solange, última pergunta, uns minutinhos finais, que é de uma telespectadora anônima. Entre idas e vindas, vivi uma união estável por três anos. Depois que nos separamos, construí uma casa e também descobri que ele tinha família em outro estado. Agora, ele quer metade da minha casa alegando a união estável que tivemos. ele tem direito? Olha, a convivência com o comitante, já tem decisão do STJ de algumas coisas que aparece, tem que comprovar se adquirir ou não adquirir. ela refere que depois que se separou que foi construir, é isso? Ou comprou? Depois que nos separamos, construiu uma casa. Isso. Então, se ela construiu com recursos próprios, ele não tem direito. Porque aí houve a ruptura. O importante aí é comprovar a ruptura. Ela se separou, cada um foi ver o seu lado e aí ela adquiriu. Então, se ela adquiriu com o valor dela, não tem o que partilhar. Com a ruptura, isso é importante. mesmo que tenha duas famílias que convivam no mesmo momento, que às vezes acontece. Tem um inventário que a gente está também trabalhando e aconteceu isso. Tem duas viúvas lá. Então, vamos ter que ver quais são os bens que adquiriram na União. Então, doutor Solange, muito obrigado pela sua excelente participação. Muito obrigado pelo excelente. E agradeço a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.